Oi, aqui é a Tamidia do Resenha Noções e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras de dezembro. Então, a gente já está em 2016, mas faltou as leituras do mês de dezembro, então vamos voltar aqui mais um pouquinho para falar sobre 2015. E eu comecei o mês de dezembro, então, com As Portas da Percepção, o Céu e o Inferno, do Walt Huxley. Esse é o mesmo autor de Admirável Mundo Novo. E esse é um livro diferente dele, onde ele próprio se submete a uma experiência com uma droga, e aí ele relata aqui a experiência dele, tudo que ele sentiu durante o uso dessa droga. A gente já saiu resenha aqui no canal e lá no blog sobre esse livro. Eu adorei ter lido, foi uma experiência bem legal de primeiro contato com o autor, e eu quero ver se em breve pego o Admirável Mundo Novo. Depois eu peguei Stannix, o Poder dos Elementos, do Eder Traskini. Esse é um livro de fantasia nacional, publicado pela Novo Séculos, sobre os talentos da literatura brasileira. Também já saiu resenha aqui no canal, eu gostei bastante, é um livro de fantasia bem curtinho. E traz um universo aí com elfos, anões e dragões, enfim, que eu achei bem interessante. Estou louca para continuar acompanhando, então. Depois eu peguei um livro que... A resenha foi bem confusa aqui, porque realmente eu não sei se eu entendi bem o final dele, e eu espero que o segundo livro venha para esclarecer o que aconteceu. Como é um livro de viagem no tempo, eu acho que o final não estava na mesma timeline da história que eu estava lendo, por isso eu não entendi direito o que aconteceu. Mas eu gostei bastante da trama. O segundo livro não saiu lá fora ainda, pelo que eu ouvi falar, então eu acho que vai demorar um pouquinho para chegar aqui no Brasil. O quarto livro do mês foi A Desconhecida, do Patrick Swanson. Esse livro é que tem uma proposta de suspense psicológico, meio Gillian Flynn. Eu achei essa capa muito bonita, eu achei a premissa do livro muito legal, que é sobre um cara que ele namorou uma menina na faculdade, e aí eles acabaram se separando, faz 20 anos que ele não vê essa menina. Aconteceu alguma coisa lá que eles acabaram se separando, faz 20 anos que ele não vê essa mulher. E ele teve sempre esse amor platônico de querer reencontrar ela, e de repente viver, a reacender aquilo e viver novamente aquele amor. E ela vai aparecer na vida dele, então, e vai pedir para ele um favor. E no momento que ela cruza a vida dele de novo, então a coisa vira uma anarquia medonha, porque ela segue envolvida com muitas coisas. Só que eu me decepcionei bastante com o final desse livro. Foi bem previsível, não teve aquele quê de Nossa, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Não, foi bem previsível. E aí eu acho que para suspense ficou devendo bastante no final. Eu acabei dando só três estrelas e a resenha saiu só lá no blog. Depois também, fantasia de autor nacional, eu li Nildre, e o pergaminho do Manuel Batista. Também tem resenha aqui no canal e lá no blog. É um mundo de fantasia aqui, é mais ou menos uma introdução. Eu já fiz todas as minhas colocações lá na resenha, eu gostei bastante do universo, acho que faltou um pouquinho na construção da história para explicar para a gente algumas coisas melhor, mas mesmo assim, é uma história que eu quero continuar acompanhando. Previsão do segundo volume, talvez, para o final desse ano de 2016 ou comecinho de 2017. Depois eu concluí o livro que eu comecei a ler, eu acho que em janeiro de 2015, que foi Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. Esse livro estava na minha lista de dez livros para ler em 2015, foi uma das minhas dificuldades do ano. Enfim, eu li, eu já fiz as minhas colocações lá, tive bastante dificuldade com o Poe. Eu não gosto muito de ler contos, eu acho que não ajudou também eu não gostar de ler contos, apesar de ser o Poe. Eu vou deixar ele quietinho por um tempo e pretendo mais para frente tentar ter uma outra experiência com o autor. Mas não sei o que vai acontecer. Vamos ver o que acontece. Eu gostei de, eu acho que uns três ou quatro contos desse livro, que são, acho que 20, 20, 21, 22. Então eu acho que não foi assim tão proveitoso para mim, foi uma leitura que me demandou bastante tempo, que eu fiquei muito... que realmente eu me esforcei para concluir. Mas enfim, conheci o Poe e vou deixar ele quietinho para tentar mais para frente, ver se a coisa melhora. Depois eu concluí outro livro, que também foi uma leitura puxada, que foi Aquele Me Castigo, do Dostoiévs, que também estava na minha lista de dez livros para ler em 2015, também foi concluído, mas não foi concluído. Ah, faz seis maneiras. Eu comecei lendo essa edição, não me adaptei, não gostei do... É muito pesada, enfim, não gostei da edição para a leitura. É uma edição, eu já falei isso, é uma edição muito bonita para você colecionar, mas não é uma edição muito bonita para você ler. Aí eu acabei indo para o Kindle, para a edição da Editora 34, também não me adaptei à história para ler, acabei pegando um audiobook. Aí eu vi todo o livro, aliás, todo o livro não, ficou faltando só o último capítulo, que é o capítulo 5, que são mais ou menos umas 100 páginas para ler, que não tinha no audiobook. Aí eu terminei de ler. Demorou bastante tempo, eu me demorei bastante tempo para conseguir entrar dentro da história, para conseguir gostar do que eu estava lendo, do que eu estava ouvindo. Mas concluí, tive a minha primeira experiência com o Dostoiévski, agora também, que nem o Paul, eu vou deixar ele paradinho um pouquinho, e de repente mais para o final do ano, ou ano que vem, eu vou tentar pegar outra obra desse autor, o pessoal que assiste os vídeos aqui já me recomendou. Outras obras dele que sejam mais leves, ou mais apropriadas para a leitura, num primeiro momento assim, quando você não está muito familiarizado com o autor. E aí eu vou tentar então, mas foi uma conclusão do mês de dezembro. E o último calhamaço do mês foi Turha do Assassino, da Robin Hobb, terceiro livro da Saga do Assassino. Para concluir então, essa trilogia, que eu não sei porque ele se chama Saga, mas enfim. Esse livro, gigante, gigante, eu li ele no feriado de Natal, em três dias, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aqui então vai concluir a história desse mundo, vai concluir a história do Fitz, vai concluir a história do Veracidade, de todos os personagens que a gente viu aqui. Eu gravei resenha para esse vídeo, para esse livro, eu não sei se já vai ter saído, mas quando sair, vai ter aqui no canal, porque eu resenhei todos esses livros individualmente, e óbvio, eu vou falar sobre esse aqui, que é o final. Eu me surpreendi um pouco com o final, apesar desse livro ser bem denso, demorar bastante para as coisas acontecerem. Aconteceu muita coisa nesse livro, a gente viu muitos desenrolares aqui, muitas explicações para várias coisas, e eu adorei ter conhecido a escrita dessa autora. Eu vi pelo cronograma da Leia, que ela vai lançar, vai sair aqui no Brasil, uma saga nova dela, no finalzinho do ano, acho que no último trimestre do ano, e eu quero acompanhar com certeza, porque eu gostei muito, 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 dessa trilogia. O penúltimo livro do ano, foi um livro que todo mundo fala tão bem, e eu estava com muita curiosidade para ler, que é Legend, da Mary Lou. Esse é o primeiro de uma trilogia, que é seguido de Prodigy e Champion. Todo mundo fala bem, todo mundo achou sensacional, e eu me decepcionei um pouquinho, porque... Eu vou falar mais sobre isso na resenha, mas o que me incomodou aqui foi o romance. Eu acho que não tinha necessidade, eu achei extremamente desnecessário, eu achei que ofuscou a história, principalmente no final, quando era muito mais importante a gente estar refletindo sobre as coisas que aconteceram no livro em questão política, que é o foco da distopia. E o último livro de 2015, não foi ninguém mais, ninguém menos, que é O Pequeno Príncipe. Aconteceu uma coisa engraçada, porque eu ganhei esse livro da Le, do Le Lendo Lido. Ela tem um blog, e recentemente eu fiz um canal aqui no YouTube, e eu... Só que ela me deu de uma forma tão espontânea, numa confraternização que a gente estava fazendo do pessoal aqui de Porto Alegre, que eu entendi que ela tinha me emprestado o livro, e não que ela tinha me dado o livro. E aí eu... Depois eu fiz o book haul de dezembro aqui, e eu mostrei os outros livros, e não mostrei o que ela me deu, que era esse aqui do Pequeno Príncipe. E aí ela veio me reclamar, ah, você não mostrou... E eu não tinha entendido que ela tinha me dado o livro, mas depois eu acabei ganhando, da Erika, que é colaboradora lá do blog, a outra versão do Pequeno Príncipe, que é a edição da Generale, aquela de capa dura. Mas eu já estava lendo o Pequeno Príncipe nessa edição, e eu acabei concluindo nela, então... Eu nunca tinha lido Pequeno Príncipe, o que é bastante estranho, devendo em consideração que eu leio há bastante tempo, e... Enfim, eu não sei porque eu não tinha lido essa história. E depois que eu terminei de ler esse livro, eu peguei o outro, que é a edição da Generale, e eu li os extras que tem, que é a história do... do escritor, sobre como ele... quem ele era e tal. E a história do cara é tão ou mais interessante que a própria história do Pequeno Príncipe. E de forma resumida pra vocês, ele era um piloto francês, e ele tinha escrito vários outros livros antes de escrever o Pequeno Príncipe, aí ele sofreu um acidente, perdeu os movimentos com destreza de várias... das mãos, dos pés, enfim, e foi proibido de voar. Aí, recomendaram pra ele, ah, escreve mais, não sei o quê. Aí ele começou a escrever o Pequeno Príncipe, e sorou a Segunda Guerra Mundial, ele acabou saindo da França, indo pros Estados Unidos, lá nos Estados Unidos ele recebeu permissão pra voar novamente pelo exército. E aí, num desses voos, em 1944, o avião dele desapareceu, e ninguém soube o que aconteceu com o Antoine... Antoine? Antoine? Acho que é Antoine que você fala. É, o que aconteceu. Aí, em 1998, um pescador atirou a rede dele ali por um lugar que eu não me lembro agora, e puxou uma pulseira, um bracelete que tinha o nome dele. E aí, o piloto alemão se manifestou dizendo que ele tinha abatido um avião naquele local, e que, portanto, tinha sido ele que tinha matado o Antoine durante a Segunda Guerra Mundial, e falou que se ele soubesse que ele era o autor de todas aquelas obras que na época faziam sucesso, que o autor na época fazia sucesso mesmo, o Pequeno Príncipe não tendo sendo publicado ainda, ele não teria abatido o avião do cara. Eu achei muito legal. Aliás, o final daquele livro fuscou toda a história do Pequeno Príncipe porque eu achei a história do autor muito mais legal que a história do livro. Claro, todas as coisas bacanas que esse livro tem pra trazer, é uma fábula, é a coisa mais bonitinha do mundo, mas eu gostei mais da história do autor que pode ser... E é um livro que tá rapidinho em inglês, tem 100 páginas. E essas foram as minhas 10 últimas leituras do ano de 2015. Eu espero que 2016 seja tão bom em leituras assim, em janeiro já começou acelerado, já fiz algumas leituras bem positivas, eu espero que seja mais produtivo ou mantenha pelo menos o mesmo ritmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.